Hoje eu vim revelar pra vocês qual aplicativo que me pagou 60 reais. É isso mesmo. Já no começo do vídeo eu já vou mostrar a prova de pagamento pra vocês, pessoal. Quase que eu não acredito que realmente caiu na conta. Solicitei ainda esses 60 reais duvidando. E não é que pagou? Então é óbvio que eu tinha que correr trazer esse vídeo pra vocês, porque é um aplicativo que provavelmente vocês já viram alguém aqui do YouTube divulgando e agora chegou a minha vez. Quer instalar esse super app no seu celular? Clica no primeiro link aqui embaixo do comentário fixado. Clica lá, vai redirecionar vocês pro meu blog. É só deslizar a tela, encontrar a imagem que diz disponível na Google Play. Clica na imagem, instala esse app no seu celular e agora vem comigo pra prática descobrir qual aplicativo me pagou 60 reais de uma única vez. Aqui tá mostrando que eu tenho mais 60 pra tá sacando. Eu vou clicar em eu vejo. E essa aqui é a interface principal do nosso super joguinho de hoje, gente. Vamos lá então? Vamos lá então. Primeira forma de coletar dinheirinhos ou pontos. Luana, o que são dinheirinhos e o que são pontos? Os dois você consegue sacar. Porém, o dinheirinho tem que ter uma técnica que eu vou ensinar pra vocês. E os pontos, toda vez que você fizer pontos, você já vai ver quanto que você tem pra sacar. Vamos clicar em Start, então. Primeiro joguinho muito simples, muito divertido. Pressione longamente a tela pra ele pular ali pro próximo obstáculo. Eu vou segurar e vou soltar. Pronto. Tem que tomar cuidado pra não segurar demais e ele pular muito longe. Mais um pouco. Foi. Vamos lá. Falta mais um pouco pra ele chegar no quadradinho 9. Vocês podem ver que tem uma contagem regressiva também. Ai, não consegui aqui. Calma que vai dar certo. E vamos lá, pessoal. A gente precisa pular em 9 obstáculos aqui pra chegar na linha de chegada. Tem que ter um pouquinho de habilidade. Mas depois que você começa a jogar, você começa a pegar o jeito. Vamos lá. Eita. Eita. E prontinho, pessoal. Acabei de chegar aqui, né? Na linha de chegada, no finish. Vocês podem ver que eu coletei 10 pontinhos. E pra coletar a pontuação, precisa clicar em Receber e assistir um anúncio, tá? Se clicar em Rejeição Cruel, como o próprio nome já diz, não vai coletar a pontuação. Então tem que assistir o anúncio, tá bom? E aqui, feliz em aceitar novamente, aqui ó, agora é pra coletar dinheirinho. Então você assiste um anúncio e pode ganhar 3 reais de dinheirinho. Eu vou rejeitar aqui porque eu já tenho bastante dinheirinho. 904 reais, mais 38 mil pontos em moedas, perdão. E eu vou ensinar vocês como que a gente saca. Então, primeira forma de coletar pontos no aplicativo, clicando em Start e jogando. Primeira opção lá embaixo também pra coletar mais pontuação. Convidar pessoas pro aplicativo, caso vocês queiram. Não é obrigatório pra sacar, mas é bacana aí pra quem tem pessoas pra convidar. Segunda opção aqui, ó, o caderninho no meio. Que, pessoal, é uma centralzinha de tarefas que você não precisa só ficar jogando naquele joguinho do passarinho, tá? Você consegue baixar joguinhos pra jogar, assistir vídeos, tarefas interativas e muito mais, ó. Toda vez que tiver escrito terminar, porque você ainda tem que completar. E se tiver disponível, vai estar em verdinho aqui pra gente clicar e coletar a quantidade de pontos. Temos o troféu lá embaixo também. E aqui vale tanto pontos quanto dinheirinho. Que aí você precisa realizar algumas tarefas, como convidar pessoas, assistir a vídeos e assim por diante. Mas é uma centralzinha de tarefas, tanto na opção do troféu quanto no do caderninho, tá bom? Então, essas outras opções aqui também, ó, essas duas opções pra ganhar dinheirinho. Essas duas aqui pra ganhar moedas. Mas o aplicativo em si, ele é bem completo, dá várias opções pra gente coletar tanto dinheirinho quanto moedas. Então, vamos lá. A dúvida que todo mundo fica. Luana, como que eu saco esse bendito desse dinheirinho? A gente vai clicar aqui em cima do dinheirinho. E aqui, ó, por exemplo, eu tenho R$892,00 a mais pra tá sacando. E fica parecendo que tá congelado. Notas sacáveis, eu tenho só R$12,00. R$12,00 mesmo, tá gente? E eu ainda tenho congelado R$892,00. Totalizando mais de R$900,00 congelados pra eu sacar, tá bom? E aqui a gente tem três opções de saque. R$60,00, R$200,00 e R$500,00. Os R$60,00 foi essa prova de pagamento que eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês. Que eu solicitei e pagou de verdade, solicitando dinheirinhos aqui, ó. No método de retirada, a gente tem PagBank, PagSmile e o Pix. Eu gosto de sacar pela PagBank porque cai na hora na conta. Pra gente descongelar essas notas, a gente vai clicar em descongelamento. Aqui, pessoal, a gente precisa se tornar um membro VIP. Luana, então eu tenho que investir dinheiro? Não! Você não precisa investir nada pra se tornar VIP nesse aplicativo. Primeira forma e mais simples pra você se tornar VIP. Ir levantando aqui a sua pontuação. Ir descongelando, ó. R$2,00, R$10,00, R$25,00 e assim por diante. Convidando pessoas pro aplicativo. Luana, não tenho ninguém pra convidar. Calma que tem mais formas aqui de você descongelar essas notas. Que é realizando aquelas tarefas valendo o dinheirinho que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, tá? Então, ou convidando ou realizando tarefas é onde você vai subindo de nível. Aqui, ó. VIP 5, você ganha mais R$2,00, descongela. VIP 6, descongela mais R$10,00. VIP 7, R$25,00 e assim por diante, tá? Duas opções, então, pra descongelar. Convidar e realizar tarefas. Já nas moedas é bem mais fácil, pessoal. Tudo que vocês forem fazendo aqui, se eu não me engano, o mínimo pra sacar são 10 centavos. É pouquinho ponto. E ó, fez a pontuação em cima. Aqui embaixo mostra o valor retirável que você tem. Mesma coisa, método de retirada. PagBank, PagSmile ou o Pix. Nosso super aplicativo de hoje foi esse. É claro, né, gente? Já clica nesse botão aqui embaixo escrito compartilhar. E já manda lá no WhatsApp pra uma pessoa que você sabe que tá precisando de uma renda extra. Então, eu fico por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.